Bom, estamos de volta depois da famigerada goleada que o Vasco tomou ontem do Criciúma que deixou os torcedores muito chateados, muito chateados mesmo com essa falta de organização que está dentro dessa Vasco SAF Está aí o Pae desolado, o Pae não era para ter entrado em campo ontem também não sei, porque ele não estava bem isso nitidamente, ele não estava bem ontem, voltando sem ritmo de jogo, assim como o Medel Eu acho que o Vasco ontem foi uma lástima na presença de um São Januário lotado Agora o que nos preocupa, Ramon Dias meteu o pé, foi embora Quem virá treinar o Vasco? Quem vai pegar essa saia justa? Esse problemão agora aí, tem que ser um técnico corajoso, tem que ser um técnico de pulso Mas a 777 a gente sabe qual é o estilo de contratação deles, né? Eles gostam de capacho Pegaram o Ramon Dias, que estava em fase de eleições para presidente do Vasco e trouxeram o Ramon Dias Agora quem será o próximo técnico? Eu espero que seja um bom técnico Porque senão o Vasco briga para não cair ou se bobear cai para a Série B Porque está um fracasso a administração dessa empresa medíocre no Vasco da Gama E você muitas vezes vem aqui, não digo todos, defender ainda a 777 Se não fosse a 777, o Vasco tinha fechado as portas Mentira, porque tinha projetos para levantar o Vasco da Gama Tranquilamente, tá? Agora olha só, os próximos jogos Preocupação, hein? O Vasco quarta-feira agora pega no Castelão Pela terceira fase da Copa do Brasil Fortaleza Tem uma goleada aí no Pocah Júnior No dia 5, domingo Logo no próximo domingo Na Arena da Baixada Campeonato Brasileiro O Vasco vai encarar o Atlético Paranaense Olha só as rebordosas Com a situação que está o Vasco Domingo, dia 12 de maio, em São Januário O Vasco vai pegar o Vitória Ah, mas é fácil São Januário Olha, eu não caio nessa mais não Cristiúma também disseram que seria fácil E não foi Dia 18 do 5 A definir ainda O Campeonato Brasileiro Tem o Flamengo Que o Flamengo hoje foi derrotado pelo Botafogo Daqui a pouco falar, tá? Dia 21 do 5, terça, 21h30 de São Januário Tem o jogo da volta da Copa do Brasil Vasco e Fortaleza Portanto, a sequência complicadíssima pro Vasco E eu quero saber qual é a decisão Que esses acéfalos da 777 Vão tomar em relação ao treinador Vão botar o interino Do Sub-20 pra queimar o cara? É isso que querem? E aí, o que vocês acham? Tinha que vir um técnico Se houvesse competência nessa empresa Ele já... Já o Ramon foi embora Então já começa a conversar com outro treinador Que tem vários aí livres no mercado Olha, pra uma situação como essa Eu não sei qual seria a sua opinião Mas o Luxemburgo Era um treinador Pra vir pra poder apagar as arestas Um cara é bom de vestiário Eu não sei se você gosta do Vanderlei Luxemburgo O Felipão Mas será que esses caras aceitariam ser capacho Que uma empresa que não entende absolutamente nada de futebol Interferisse no seu trabalho Porque eles não dão autonomia pra ninguém Tá vindo, é um diretor técnico Que saiu do Cruzeiro É um cara novo Não tem experiência no mercado É pau mandado Então vai vir aí pra fazer o que eles querem Simplesmente pra ser uma ponte Entre eles e a comissão técnica Então já deveria ter um outro técnico Imediatamente Se houvesse competência Então tá aí, ó Eu passei pra você As próximas paradas duras do Vasco A sequência não é nada animadora Pelo futebol que o Vasco vem apresentando E estruturação de comissão técnica Nenhuma O Ramon teve também As suas parcelas de culpa Teve pelas insistências em alguns jogadores Porém, ele não tinha material humano pra trabalhar, cara Vamos botar também a cabeça no lugar O cara pediu jogadores E não trouxeram o que Os jogadores que eles pediram Aí, veio o Joss Wander O cara que entende pra caramba de futebol, né Pedindo pra ele usar os caras da base Pra vender Que o próximo aporte vai chegar, né Tem que ter dinheiro E o dinheiro sai de dentro do Vasco Não pense que vem dinheiro dos Estados Unidos, não Que nem recibo do Banco Central De que essa grana entrou Não tem, não existe Não sei como essa grana entra Que falam que vem lá da 777 São ativos do Vasco Tá? Então o Vasco precisa Botar o pé no chão Principalmente essa diretoria Fajuta Da SAF E resolver isso, hein Porque o torcedor Já tá se Tem mutirão aí sendo feito Pra torcida a zero em estádio Estão cansados De passar vergonha em estádio Tá? Então é isso aí, gente Essas informações Que nós estamos trazendo E quarta-feira Você ainda quer sorteio Da Camila do Vasco? Se você quer Coloca aqui no comentário Que nós vamos sortear Você tem que ir lá no Facebook Pra gente Pra você ver como é que é A regra Que tem gente dizendo Que tá com vergonha De andar e de sair Com a Camila do Vasco E eu não tiro Eu não tiro A razão desse pessoal O jogo foi de manhã O Flamengo Perdeu pro Botafogo Botafogo aí Emplacou dois gols aí Gols de Luiz Henrique Savarino No Flamengo, tá? Então essas foram as informações As primeiras Do dia pra você Comenta aí